DJ Vigino, o príncipe do fome, a romântica de amor Errado, mas é gostoso Ele tá me deixando louca Ele tem namorada Mas só quer tá aqui do meu lado A moça me sonha Ele vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina se ela soubesse E sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina Ela descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote É errado, mas é gostoso Ele tá me deixando louca Ele tem namorada Mas só quer tá aqui do meu lado A moça me sonha Que ele vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina Imagina se ela soubesse E sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina Imagina se ela descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ela soubesse E sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ela descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote O príncipe do forró romântico